ETS-2, esboço de shorts. O comboio saindo aí agora, é? São Paulo? Tem um monte de diante disparado aí, hein? Não é... Não é, rouba na nariz. Não sei ainda, qualquer coisa para lá na frente do grau. Acabei de pegar outra carrasa de container aqui, quem quiser entrar. Marca só ali aquela parte para passar pela 116. Opa! Opa! 116, é não. Não, está dizendo para marcar para ir sempre na 116. BR. Noitecendo aí, simbora. Ae, não. Ae, não. Ae, não. Ae, não. É profundamente poluída, pô. Estou levando um toro sem nota fiscal ainda. Rapaz, acho que não é melhor. Acho que não é melhor. Acho que não é rápido. Não é rápido. Não é rápido. E aí, não é rápido. Ae, não é rápido. Ae, não é rápido. É, Tudes, acho que agora você tá pegando o destino, eu tô pegando o outro. Não, não, pior que não, Vinícius, é o GPS sempre dá esse golpe, o mesmo caminho, os dois caminhos é o mesmo. Pô, então eu dei volta aqui. É, esse GPS que é a minha, Tudes, é o seguinte. Tudes, 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 Tudes. Tudes, 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 Tudes. Tudes, 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 Tudes. Tudes, 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 Tudes. Tudes, 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 Tudes. Tudes, 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 Tudes. Ah, então acho que você é o câmbio que você mudou F12 mais 2 A gente vai parar aqui no grau aqui pra esperar o pessoal A gente vai pro Luiz Altaia Baixa, por favor Você é o SH-500? Oi, não entendi, repete isso aí Você é o SH-500? Isso, isso Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Uh, Luquinha, vou parar na mecânica que tem aqui do lado aqui rapidinho Como eu vou fazer, eu não gosto de fazer aqui Ó, tá Eu vou deixar o trem Veja como ver Eu acho que você é isso Olá, eu acho que você não me en concentrated Vamos lá, vamos passar aí, pessoal Quem tiver aí atrás com a luz farol alto, por favor, marcha aí Fala Aqui é o Fabinho, olha Vou ver se eu pego uma carga aqui agora, mano Zucchinha, pode puxar aí Ela pega uma carga aqui, eu compro a carga Beleza, beleza Tá certo, eu não tô com o parceiro, não tô com o prazer Tá, eu vou ficar na água Se diz que o voador acabou de passar por mim É, 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 é É, é, é Já pode copiar a carga? Calma aqui, eu vou... A cidade de barra aí, então Fala Já pegou a carga então? Ainda não, eu vou marcar no GPS, estou em uso de data, mas vou dar um telefone, né? Aí eu pego lá o charge Positivo E aí E aí Valeu, valeu 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 Pode ser de novo Pode ser de aqui Valeu Passamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.